Fala galera! Diego Tardelli chegou, foi apresentado com a camisa número 99. Galerinha, se inscreva no canal, é muito importante para a continuidade do nosso trabalho. Se inscreva no canal, dá o like aí se você gostou do vídeo, dá o like, hein? I like, I like, I like! E se você quiser tornar-se membro do canal, temos duas categorias, gol de bicicleta, que dá direito a emojis exclusivos e prioridade na pergunta das lives e na Gol de Ouro. Além de tudo que tem na Gol de Bicicleta, você participa de um grupo de WhatsApp comigo. Na manhã desta sexta-feira, finalzinho de agosto, o atacante veterano Diego Tardelli foi apresentado à imprensa falada, escrita e televisada. O jogador explicou o momento em que ele vive no futebol, com as contusões, falou do seu passado na base do Santos e a história do Toddinho e falou também sobre as perspectivas que ele tem com a camisa alvinegra. Ele tem um contrato com o Peixe até o final do ano e com a cláusula de renovação automática até o final do Campeonato Paulista. Fala, Diego Toddinho Tardelli! Segura aí! Bom, primeiramente é uma honra poder vestir essa camiseta. Como eu disse algumas semanas atrás, que é um privilégio muito grande, onde vários ídolos passaram por aqui, e eu poder dar continuidade na minha história que ficou para trás, uma história mal resolvida desde 2000, e agora tendo essa oportunidade de vestir a camiseta do Santos, então, o cara chega muito motivado, feliz, e espero honrar da melhor maneira possível, como eu sempre fiz nos clubes que eu passei, fazer gols, ganhar títulos, que sempre foi o meu objetivo, e eu ganhei muitos durante a minha carreira. Então, estou muito feliz com esse momento, estou super empolgado. infelizmente, amanhã ainda não vou poder entrar em campo, devido ao meu tempo parado, eu estou quase dois meses parado, depois que eu saí do Atlético, então, fiz alguns trabalhinhos à parte, mas ainda não me sinto em condições de jogo. Mas tudo tem seu tempo, então, acho que o mais importante é eu estar aqui, estar preparado para o objetivo, para a temporada, para esse resto de Campeonato Brasileiro, e Copa do Brasil, que ainda nos falta. Ouviram? Está aí, então, o novo atacante do Santos, Diego Tadelli, representado à imprensa na manhã desta sexta-feira. Galerinha, não deixe de se inscrever no canal, é muito importante, se inscreva no canal, você também pode tornar-se membro, tem duas categorias, a gol de bicicleta, e se for a gol de ouro que você escolher, você participa de um grupo de WhatsApp comigo. Deixe o like e ative o sininho para ser notificado toda vez que tivermos vídeos novos, e temos vídeos novos todos os dias. Hashtag pronto, falei, estamos juntos, ao soquinho do Pelé. Vamos!